Qual que é a principal fonte de recursos para pesquisa, ciência e tecnologia no Brasil? No seu caso especificamente, de deputado federal. CNPq, onde vai buscar esse recurso? Tem diversas fontes dentro da organização nacional. Boa parte vem do governo federal mesmo, que é destinada ao Ministério de Ciência e Tecnologia e também agências de fomento, como o CNPq, que mencionaste. Mas aqui em São Paulo a gente tem o privilégio de trabalhar com a FAPESP. E daí entra um ponto importante para quem vai atuar no Legislativo de São Paulo, que é a defesa da FAPESP. Poxa, bacana, porque a FAPESP então é um órgão fomentador de ciência e tecnologia no Estado de São Paulo. Então, esse papel de deputado estadual na parceria com o deputado federal, não só na pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, mas também apoiando as universidades, os institutos de pesquisa.